Agora uma entrevista exclusiva com um jornalista que eu admiro muito, Carlos Tramontina. Ele conversa, abre o coração para o TV Fama, não foge das perguntas, não foge da treta e resolve falar. Afinal, quais pessoas demitidas da Globo falaram demais? Os processos, tudo o que aconteceu com essas pessoas, ele concorda com o que essas pessoas falaram? Depois de 40 anos na Globo, agora Carlos Tramontina pode fazer o que quiser. Recentemente, o jornalista falou que achava a Maite Proense e Carolina Ferraz ingratas por terem processado a emissora. É, com exclusividade, conversamos sobre isso e muito mais. Você começou a fazer o que você não fazia antes? Eu passei a... eu tenho agora, por exemplo, eu tenho palestras, tenho... tem viagens sendo marcadas já, tem congressos, tem seminários, tem dias e horas que antes eu não podia, porque eu tinha o trabalho no telejornal, né? Agora eu posso. Que dia é hoje? O dia que eu quiser. Tramontina também contou que sua saída da Globo foi de forma amigável. Eu viajei por um mês, depois eu liguei para a minha diretora e falei, Ana, estou indo aí tomar café, Tramontina, venha quando quiser. Aí fui, tomei café, vi os amigos, abracei todo mundo e tenho as portas abertas a qualquer instante. Deu para ficar milionário com a vida de jornalista? Não, ninguém fica milionário na vida de jornalista. Eu não tenho do que reclamar do meu salário, porque como apresentador e como um cara que começou lá atrás, ao longo do tempo eu cheguei numa condição salarial que me agradava. Se não me agradasse, eu teria vazado. Você também dá declarações polêmicas. Você acabou de falar numa entrevista sobre Carolina Ferraz e Maitê Proença. Você acha que elas foram ingratas mesmo? Não, deixa eu só esclarecer. Não, não existe ingratidão em questão trabalhista. Todo trabalhador tem o direito de utilizar a lei trabalhista a seu favor a todo momento, a todo instante. Eu digo só o seguinte, quando você trabalha muito tempo numa empresa e você não se revolta ou não se rebela contra a relação trabalhista que você tem, acho muito estranho, depois de muito tempo, aí aquilo não servia. Só acho isso. Me perguntaram o que eu achava, eu só falei, eu fiquei decepcionado. Agora, a decepção é em relação à atitude, não é em relação ao direito. Cada um tem o direito de exigir o que acha que lhe é direito a qualquer instante. Eu digo assim, se eu trabalhei por tanto tempo numa empresa e estava bom, depois que eu saio está ruim, acho estranho e, de certa forma, decepcionante. Mas é um direito, eu não faria, mas tudo bem, é um direito, só isso. E você, de casa, manda lá no arroba a TV Fumo Oficial, você acha que está certo o que elas fizeram com a Globo? Eu acho que ele está certo também, cada um tem a sua opinião, né? Mas eu, Flávia, também acho estranho, sei lá, eu trabalhei três anos na RedeTV, aí eu sou demitida, e aí, depois de dois, três anos, depois de dois anos, eu acabo com o processo contra a RedeTV. Eu, Flávia, eu não acho isso leal e legal, porque assim, enquanto eu estava trabalhando, estava tudo bem, e se foi proposto um método de contrato comigo e eu aceitei, eu assinei, é porque eu estava a favor e eu estava querendo que isso acontecesse também. Estou errada, Fefito? Não, você não está errada, não. Tem gente, na verdade, que é leiga para contratos, né? Só descobre que tem direitos que ela não sabia que tinha muito tempo depois. Não acho que é o caso da Carolina Ferraz e da Maite Proença. O que me chama a atenção nessa matéria é o que o Tramontina está muito faladeiro. Você viu? Está soltinho, né? Está muito fofoqueirinho, seu Tramontina. Você está até falando da vida dos outros. Eu acho que o Tramontina devia vir aqui sentar comigo e a gente bater um papo, fazer uma entrevista ao vivo. Está convidado, hein, Tramontina? Ia ser muito legal, falar de assuntos polêmicos e rever sua carreira aqui no TV Fama ao vivo. Está convidado desde já. Será que ele topa, Nelson Rubens? Ok, ok, Fefito. Claro que topa. E me convida que eu vou também. Agora é o seguinte, bomba na Globo, Flávia, ficaram brincando que passaram o Facão Tramontina, que é uma marca famosa, o Facão Tramontina. Mas acontece o seguinte, o único cara, a única pessoa, o único artista que saiu da Globo e realmente moveu um processo, eu digo entre as atrizes que foram demitidas, eu não gosto de falar demitido, o contrato não foi renovado. Foi a Carolina Ferraz, foi a única até agora que entrou na Justiça, cobrando hora extra, fundo de garantia, porque ela era contrato, depois não era mais, era PJ, aquela coisa toda. Então a única até agora que realmente se mantém na Justiça, cobrando a Globo, é a Carolina Ferraz, que está na Record. Agora, a gente lamenta tudo, porque eu, se fosse o dono da CNN, contrataria você hoje, ontem, Tramontina, para você participar da programação jornalística da CNN. Eu também acho. Era na hora, é tirar a lâmpada, o Fefito, tira a lâmpada acesa e já põe a acesa no outro lugar. É verdade.